Cristina é a maior revelação da música nos últimos tempos e com a tradução simultânea da Mônica Pessegueiro do Amaral para falar da Cristina. Cristina, você está chegando nesse país, tem tudo a ver com você que canta, dança e é super agitado. Sim, eu faço, eu faço. Bem, eu quero dizer, sim, é como o país, certo? É verdade, é como o Brasil. É minha primeira vez aqui, eu estou muito emocionada, é lindo. Você está sendo apontada como a maior revelação da música pop dos últimos tempos. Isso tudo aconteceu sempre com a sua vontade, você faz o que você quer ou teve aí pai, a mãe, a família insistindo para você cantar? Bem, eu tenho o apoio da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, de todos que estão, da minha família, das minhas amigas e da minha família. Mas eu sou uma executiva de 19 anos e eu tomo as decisões da minha carreira. É importante ter uma visão como artista e se você quer ter uma carreira de longevidade, é bom ter sua opinião, isso é uma opinião forte, mas é difícil ser jovem ao mesmo tempo. É verdade, você morou no Japão. Que tipo de influência você recebeu da cultura japonesa? Que tipo de influência? Coisas diferentes, eu adorei o Japão. Meu pai era militar e, portanto, nós fomos morar lá há uns três anos. Mas as coisas que a gente lembra quando a gente é tão jovem assim como na época, eu morei lá, são as balas, os cheiros, a minha primeira experiência da Disney que foi em Tóquio, coisas assim, essas coisas que você lembra quando tem 16 anos. Grande Cristina Aguilheira vai cantar pra galera, agitando o Brasil. Cristina Aguilheira, encerrando o Domingão. Super Cristina Aguilheira, prêmio Grammy, revelação do ano. Ela já vendeu só desse disco aqui, ó. 10 milhões de cópias. Vem aí, o Fantástico! O Fantástico! Vem aí, o Fantástico! Vem aí, o Fantástico! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL